Eu tinha um cão que ele não deixava eu entrar no portão, ele ficava pulando em mim excessivamente, latindo até que eu entrasse, ou até que ele saísse. E eu já tô conseguindo entrar numa boa, ele já senta pra eu entrar. E assim, tá fazendo totalmente a diferença aqui pra mim. Então, assim, de progresso que eu tive em duas semanas sem aplicar muita coisa, aplicando um básico, já pude ver uma melhora extrema, muito grande. A gente tem umas comunidades no Face, né, que a gente vê os cães todos destruindo tudo e não é o que a gente quer, e realmente o manual do cão ideal faz a diferença.